O 21º Florianópolis Audiovisual Mercosul chega com o papel de aproximar público, profissionais, filmes e mercado com ações direcionadas para etapas do desenvolvimento profissional e evolução do produto fílmico. Esse ano serão apresentados filmes de 10 países, Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Espanha, Paraguai, Peru, Porto Rico e Uruguai. Pegar aquela matéria ali que está rodando, que está jogada na virada do rio e transformando em arte.